Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje é domingo, dia 7 parece, de fevereiro. Estamos aqui com a loja aberta, nós abrimos todos os domingos das 10 até as 3 da tarde. Ó, ali, logo lá na frente é o Largo da Concórdia, ali é a estação do Brás, ali na esquina é a Clóbera, bem fácil de achar. A pessoa fica, como é que faz para poder chegar até aí? Então, ali é a estação, ali é a Clóbera, aqui é o Lojão do Brás, aqui eles estão fazendo a reforma, né, do corredor do ônibus, aqui é a Avenida Rangel Pestã, aqui é uma loja de chinês, uma coisinha de chinês, muita coisa linda aqui. E aqui é a nossa loja, é um corredor estreitinho, mas aquela parte de cima é também da loja, viu? Hoje vamos dar só uma passeadinha aqui, tá bom? Ó, esse aqui é aquele modelinho que saia a R$10,99. Esse aqui saia a R$19,99. Essa coleção que chegou agora, eu não fiz nenhum vídeo para o canal, vou fazer ainda. Grandene, Ipanema, saia a R$16,99, viu gente? Mas depois eu vou fazer para vocês. Olha que bonitinho. Essas de florzinhas é maravilhosa, assim. Hoje eu não vou falar muito preso e tudo, não, é somente só para dar uma passeadinha mesmo, para não ficar sem vida. Mule, R$22,50. Estamaquinho. Essa aqui é da Grandene, também da Ipanema, R$16,99. Essa aqui é maravilhosa, saia a R$22,50. Tamaquinho. Essas aqui são maravilhosas, saia a R$17,99. Tem várias estampinhas dela. Essa é bem gostosa para chuva. Essa partezinha aqui é toda de promoção, R$19,99. Gente, inscreva-se no canal aí, se tem que chegar agora aí. Inscreva-se no nosso canal. E você que é sacoleira ou revendedora, pode estar vindo para a loja comprar. Pode trocar em até 60 dias. Viu? Essa Z aqui é linda, ó. Maravilhosa ela. Ela é uma das peças mais caras da loja. Ela é toda bordadinha. E essa, que é muito linda, essa pretinha. Tem ela várias... Tem várias, não. Tem ela na rosê. Essa também é linda. Saia R$24,90. Essa aqui é aquelas que saia a R$10,99. Ela é de pneu, viu, gente? Ó. Pneu. Ó. Então, a loja aqui é um corredorzinho estreito. Mas tem a parte de cima. Bora subir lá agora, pra vocês verem. Aí, vocês inscrevam no canal aí, gente. Ó, aqui chega aqui. Tem uma escadinha aqui. Você dá uma subidinha. Ó as bolsas de palha, que mara. Ó. E, ó, o corredor. Aí, vocês podem estar subindo aqui. Essa aqui é a da Grandene, que chegou. Eu ainda não fiz o vídeo dela. Ó, saia R$16,99. Tem várias cores. Amarelinha também. Ali é um pessoal que tá aqui, que veio do canal também. Senta ali, gente, ó. Senta ali. Já escolheu. Já escolheu? Se eu vou só fazer aqui, volto rapidão. Cadê aquelas de 12? Qual? As que você falou, que não chegou nessas aqui. Como é? Tipo... Não é de cor, é de... De pneuzinho? Tá ali, ó. R$10,99. Ah, tá. Eu já volto pra te mostrar. Ih, gente. Essa é só a escadinha aqui. Ela é uma cliente que eu falei, que veio do canal também. É que eu falei que eu abri a dia de... Domingo. Ela veio também. Ó. As bolsas de palha. As de couro. Aí, se você quiser tá vindo dia domingo também, pode vim. Que a gente abre o domingo das 10 até as 3 da tarde, viu? Olha essa amarelinha que linda. Estamos aqui, o pretinho tá maravilhoso. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Sai a R$22,50. Chegou a semana, eu não fiz vídeo ainda delas. Ainda eu vou fazer a branquinha. Olha essa que linda. Olha essa que linda. Você que tá aí sem trabalhar, gente, pode vir pra loja, fazer suas compras. Você tem dois meses pra trocar as peças que você não vender. Essa sai a R$22,50. Essa também é de elásticozinho. Esse aqui é um tamaquinho de saltinho, ó. Sai a R$29,99. Essa sai a R$22,50. Chegou a semana. Eu não fiz vídeo ainda não. Essa também é muito bonita, ó. Essa douradona aqui. Essa é mais carinha um pouquinho. Ela tá R$34,90. A vermelha, essa aqui é muito linda, essa vermelhinha. Essa amarelinha aqui é linda. Ela é mulamanca. Sai a R$24,99. Essa sai a R$19,00. A Zê, que é linda. Sai a R$34,90. Ela é toda bordada. Essa também que é linda. Sai a R$22,50. Essas, ó. Essa aqui sai a R$27,90. Essas de couro. Tem de R$24,99. E tem de R$29,99. Gente, hoje é domingo. Nós abrimos aos domingos também. Aqui tá o endereço, ó. Rangel Pastana, 28,5. Ao lado do Lojão do Brás. Meu zap zap é esse aí. Tem o Instagram. Raspelinha. Ponto Chique. Vocês inscrevem nosso canal. E podem vir pra loja aos domingos. Vocês que são sacoleiras. Que às vezes não tem tempo de vir na semana. Aí vocês podem pedir pra subir, tá gente? Essa parte aqui é onde eu guardo um pouco do estoque. Tá meio bagunçado. Porque de sábado aqui no Brás é meio lotado. Essas aqui são maravilhosas. Ó, R$22,50. Ó, R$22,50. Essa aqui tudo chegou em reposição. Esse é um delineo que a gente trabalha o ano todinho com eles, viu? Ó, R$22,50. Tem ela com esse detalhezinho assim. E tem ela assim. Eu já fiz um vídeo pra vocês. Essa S é maravilhosa. Sai a R$24,99. Essa sai a R$22,50. Essas neon, tá em promoção. R$15,00. Tem ela verdinha. As bolsas, sai a R$29,99. Ó. Os mules. Os mules saem a R$22,50. Essa sai a R$27,99. Essas de florzinha é top, top, top. Tá chegando uma reposição delas agora na rosê. Que acabou a rosê. Tá chegando. É R$29,99. Essa aqui é linda. Sai R$19,99. Boa pra chuva. Aí quando vocês vieram, vocês que são sacoleiras, aqui eu trago mais as sacoleiras, viu gente? Aqui pra dentro. Então quando vocês vieram, você já pode pedir pra entrar nessa parte aqui, viu? E o que vocês não venderem, vocês podem estar trocando em até dois meses. Trazendo as pecinhas arrumadinhas, né? Pra não vir bagunçada. E todo domingo nós abrimos. Que a gente atende bastante meninas que revendem, que na semana não tem tempo, viu? Então é isso aí. Hoje só foi só pra dar uma passeadinha. Prato, tem gente que não sabe que a gente reabre domingo. Ah, gente. E do gatinho. Meu gatinho. O pessoal mandou vários nomes. Eu queria agradecer a todo mundo que mandou as sugestões, né? Do nome do meu gatinho. Mas aí teve um rapaz, parece, eu não conheço. Ele não é nem cliente da loja. Ele colocou, me deu a sugestão de colocar o nome Tó e Eros. Aí, gente, eu gostei desse nome. Achei maravilhoso. Tó e Eros. Então, do gatinho, o nome deles vai ser Tó e Eros, viu? Mas eu agradeço a todos vocês que deram a sugestão de nome. Tá bom? Todos eram maravilhosos. Mas eu tinha que escolher só dois, né? Então, eu escolhi Tó e Eros, viu? Obrigada a todos vocês. Depois eu vou ver o nome da pessoa. É um rapaz, ele, de vez em quando, ele comenta no canal, mas não é cliente da loja, não. Geralmente, meus clientes, eles me chamam no Zap Zap e a gente acaba ficando amigos e tudo. Viu? Então, beijo, beijo, beijo. Inscreva em nosso canal e tamo aqui aguardando vocês aqui na loja. Beijo. Beijo.